Você é feliz com o que tem? Você já foi dormir à noite ou acordou pela manhã agradecendo a Deus por tudo que já tem conquistado até hoje? Pela sua saúde, pela sua família, certa vez um rei adoeceu gravemente. E à medida que o tempo passava, o seu estado de saúde piorava cada vez mais. Os médicos, e também sábios, tentaram de tudo, mas nada parecia funcionar. Eles já estavam a ponto de perder as esperanças, quando então gritou uma velha criada, Eu lhes mostrarei como salvar o rei, se vocês puderem encontrar um homem feliz, e então tirar-lhe a camisa e vesti-la no rei. Ele com certeza irá se recuperar. Eis que o rei enviou todos os seus mensageiros. Aqueles mensageiros cavalgaram por todos os cantos do reino e não encontraram nenhum homem super feliz. Ninguém estava satisfeito. Todos pareciam ter uma queixa. Aquele alfaiate estúpido ouvir um homem rico dizer. Ele fez as calças muito curtas. E a propósito, esta comida também está péssima. Este cozinheiro que não consegue fazer nada direito. Há algo de errado com os nossos filhos. Ouviram outro homem resmungando para a esposa. Eles nunca fazem o que mandamos. Será que não ensinam boas maneiras na escola? E ainda fazem tanto barulho? Mais de os brincar lá fora? Todos os mensageiros do rei não ouviram nada, além de queixas e lamentações, onde quer que fossem. Se um homem era rico, reclamava porque não tinha o bastante. Se não era rico, era culpa de alguém. Se era saudável, havia sempre uma pessoa indesejável na sua vida. Se tinha uma esposa maravilhosa, havia de ter uma doença que estava tirando a sua paz. Todos tinham algo a reclamar. Finalmente, uma noite, o próprio filho do rei, ao passar por uma cabana, ouviu então alguém dizer Obrigado, Senhor. Concluí o meu trabalho diário e ajudei o meu semelhante neste dia. Comi o meu alimento e agora posso deitar-me. E com certeza dormirei em paz. O que mais eu poderia desejar, meu Senhor? Obrigado. Aquele príncipe alegrou-se por ter encontrado, afinal, um homem feliz de verdade. Mandou, então, que levassem a camisa daquele homem para o rei e pagassem a ele o quanto ele pedisse. Mas quando os mensageiros do rei foram até a cabana, despiram a camisa daquele homem feliz, descobriram que ele era pobre demais e sequer possuía uma camisa. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e também da humildade. Se você acha que a sua vida é ruim e não está satisfeito ou satisfeita, ainda assim seja intensamente grato pela sua vida. Abraça a vida com paixão e reflita. Mude os seus pensamentos e a jornada ou trajetória de sua vida com certeza mudará. Entenda que isso é facultativo e só depende verdadeiramente de você. Mude os seus pensamentos e a jornada ou trajetória de sua vida com certeza mudará. Obrigado.